Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje vamos dar sequência à série Ornamentos, a partitura e o violão. Já falamos sobre o mordente, com a qual você dá uma mordida na nota da frente, no mordente superior, ou na nota de trás, no mordente inferior. Você pode ver o vídeo, está na descrição abaixo. Hoje vamos falar sobre o trinado, que nada mais, nada menos é, do que uma extensão do próprio mordente. Você vai continuar mordendo a nota. Esse é o trinado. Simples assim. Na escrita musical, o trinado vai ser representado por um TR abreviado, uma abreviatura de trinado. TR, simples. E a quantidade de vezes que você vai fazer isso aqui, depende do valor da nota. Se for uma figura de quatro tempos, você vai ficar os quatro tempos trinando. Um, dois, três, quatro, terminou. Se for dois tempos, um, dois, por um tempo só. E é interessante também você ver isso em alguma música que tenha um trinado. Por exemplo, nós já deixamos a partitura da música, aqueles livros, para duas vozes no violão, simplificada, e ela pode ter um trinado. Na segunda parte, a nota Sol sustinido, junto com o baixo do Mi, você tem esse pequeno trinado. Lembrando que isso aqui não vai estar escrito na partitura. Vai estar em cima da nota Sol sustinido, um TR, trinado. Ok? Aí você já sabe que tem que fazer esse golpe, esse ornamento. Agora é importante você praticar isso com os quatro dedos. Uma boa dica é você pegar aquele exercício de mecânica. Um, dois, três e quatro. E fazer isso com o trinado. Vou fazer o trinado do dedo um com o dedo dois. Vou fazer o trinado do dedo um com o dedo três. Vou fazer o trinado do dedo um com o dedo quatro. Vou fazer o trinado do dedo dois com o dedo três. Do dedo dois com o dedo quatro. E do dedo 3 com o dedo 4 Certo? Você fecha a série Ou você pode fazer o 1 e o 2 O 2 e o 3 E o 3 e o 4 Vai subindo de corda Pode entrar em cima se quiser, seu critério Nos acordes também você vai poder encontrar os trinados Principalmente com o dedo minguinho, com o dedo 4 Não menospreze ele Ele é o mais fraquinho, mas na maioria das vezes é ele que vai fazer o trinado Por exemplo, quando você faz um acorde de Ré maior Você pode enfeitar esse acorde fazendo o trinado Com a quarta de Ré, que é o Sol Então foi o dedo 4 que fez o enfeite Quando você faz um Dó Você pode treinar com a nona, que é o Ré Novamente, quem fez o trinado foi o dedo 4 Porque ele está livre na maioria das posições Não, o Lá maior Então o dedo 4 vai trabalhar bastante nos trinados Ok? Então, põe a mão nas cordas Divirta-se, porque o violão é para todos E aí Salve-se E aí e aí Obrigado.